Vem, vem Essa aqui é pras meninas que gostam de praticar Tá safada, tá doidinha, então eu vou te convidar Vem, vem Vem gostosa, vem gostosa, vem gostosa Vem transar Vem gostosa, vem gostosa, vem gostosa Vem transar Quando tu passar no baile o galá que vai te chamar Vem gostosa, vem gostosa, vem gostosa Vem transar Essa aqui é pras meninas que gostam de praticar Vem gostosa, vem transar Vem gostosa, vem transar Vem, vem Essa aqui é pras meninas que gostam de praticar Tá safada, tá doidinha, então eu vou te convidar Vem, vem, vem gostosa, vem gostosa, vem gostosa Vem transar, vem gostosa, vem gostosa, vem gostosa Vem, quando tu passar no baile o galá que vai te chamar Vem, gostosa, vem gostosa, vem gostosa Vem, gostosa, vem gostosa, vem gostosa Essa aqui é pras meninas que gostam de praticar Vem, gostosa, vem tranda Vem, gostosa, vem tranda Vem, gostosa, vem tranda Vem, gostosa, vem tranda